E aí pessoal, beleza? Hunters Alpha na área! Bora fazer um solo Money Glitch super fácil para duplicar qualquer veículo? Bora lá então pessoal! Para fazer esse Glitch você vai precisar ter um complexo, dentro dele ter um Avenger e o Glitch é totalmente solo. Dentro do teu complexo você precisa ter um carro que você vai duplicar, eu uso o Elege Retropersonalizado que vale quase um milhão e você consegue vender as cópias sem nenhum problema porque nesse Glitch aqui é placa limpa. Porque eu vou utilizar RH8 gratuito ou você pode usar também Moto Fágio ou algum veículo que você não queira mais. O Glitch é muito fácil pessoal! Eu vou entrar dentro do meu Avenger, eu estou numa sala apenas por convite e estou utilizando o modo de mira livre assistida. Eu vou até a porta lá da frente do Avenger, aonde aparece a mensagem Sair do Cockpit, aperto o botão Options e vou procurar algum amigo que esteja jogando GTA Online. Vou clicar para entrar na sessão dele, depois vou dar bolinha a bolinha, volto para a tela do Cockpit, aperto o X para entrar no Cockpit, vou receber uma primeira mensagem, eu confirmo, a segunda mensagem de modo de mira diferente, eu cancelo. Então vamos lá! Vou clicar no nome do meu amigo, clico para exibir o perfil dele, na sequência vou clicar, entrar, que é para entrar na sessão dele. Vou dar bolinha, bolinha, bolinha para voltar na tela anterior, a tela do Cockpit, confirmo para entrar no Cockpit, aceito a primeira mensagem e recuso a segunda mensagem. Apareço fora do Avenger, agora vou no celular e vou clicar para entrar no golpe do Lester. Vou ser teletransportado lá para o apartamento. Olha que glitch fácil e rápido, pessoal! Chegando no apartamento, eu vou lá para a garagem e vou pegar um carro RH8 gratuito. Já peço para vocês darem like no vídeo, compartilharem com os amigos nas redes sociais, quem não é inscrito no canal, se inscreve aí, ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Coloque em comentários que você deu like e inclua a hashtag HuntersClan, seu ID e a plataforma. Lembrando que as camisetas oficiais HuntersClan já estão disponíveis no site www.huntersclan.com.br. Tenho dois carros gratuitos aqui, vou pegar esse primeiro que está na vaga 3, vou mostrar a placa dele para vocês. Ligou o motor, acelera o carro, vai dar uma bugada e aí eu vou aparecer do lado de fora do complexo. Meu complexo precisa estar cheio, vou com ele para o complexo, recebo a mensagem de complexo cheio, confirmo. Agora pessoal, vou substituir esse veículo em cima do carro que eu vou duplicar. O carro que eu vou duplicar, ele vai lá para a garagem do golpe e aqui vai ficar uma cópia dele. Glitch fácil, fácil. Funcionando ainda pessoal, quarta-feira, hoje é quarta-feira pessoal. Vou clicar para substituir o veículo. O original vai lá para a garagem do golpe e aqui fica a cópia. Entro na cópia, vou mostrar a placa dele para vocês. Vou esperar ligar o motor. Ligou o motor, acelera o carro e aí vou aparecer do lado de fora já com a placa nova pessoal. Olha que legal, do RH8. Para salvar, vou chamar o meu centro de operações móvel, vou colocar esse carro lá dentro. Ele pode estar vazio ou não. O meu tem um carro de rua lá dentro. Automaticamente o carro de rua vai para o complexo. Confirmo para substituir. Para continuar a duplicação pessoal, só voltar com esse carro lá para o complexo. Agora eu vou colocar ele em cima do carro de rua, que era o carro que estava dentro do com. Mas você pode colocar ele em cima de qualquer carro que não tem nenhum problema. Depois, no final, eu ligo lá na garagem e mostro para vocês que os carros duplicados vão ficar lá na garagem do golpe, do apartamento do golpe. Confirmo para o carro de rua. Confirmo para substituir. Eu ia mostrar agora, mas vou deixar para mostrar depois, beleza pessoal? Então vamos fazer mais uma vez. Entro no Avenger. Vou até a porta onde aparece a mensagem do cockpit. Aperto o botão Options. Clico no nome de qualquer amigo meu que esteja jogando GTA Online. Na sequência, clico Exibir o perfil. E aí, clico Entrar. Vou dar bolinha, bolinha, bolinha. Volto para a tela do cockpit. Confirmo para entrar no cockpit. Confirmo essa mensagem e recuso a segunda mensagem. Olha que moleza, pessoal. Glitch funcionando fácil, fácil. Vou na mensagem do golpe. Clico para entrar. Vou aparecer lá no apartamento. Aí, chegando no apartamento, é só ir para a garagem novamente. E pegar o carro que vai ser duplicado. Aproveitem, pessoal. Aproveitem. Vejam que o carro, o Elege Retro original, que estava lá no complexo, está aqui na terceira posição agora. Vou pegar o carro da segunda posição. Mostrar a placa dele para vocês. Ligou o motor. Acelero o carro. Vai dar uma bugada. Apareço do lado de fora do complexo. Guardo ele no complexo. Confirmo a mensagem de complexo cheio. Vou substituir em cima do carro que eu vou duplicar. O carro que eu vou duplicar, o original, vai lá para a garagem do golpe. Aqui fica a cópia. Entro dentro da cópia. Mostro a placa para vocês. Acelero o carro depois que ele ligou o motor. Está aí, mais um carro duplicado, pessoal. Só guardar no centro de operações móvel. Eu sempre testo todos os vídeos antes de publicar, pessoal. Esse glitch está funcionando. Então, aproveitem mesmo. Vou substituir. O carro que estava aqui dentro era o carro de rua, que foi lá para o complexo. Saio com esse carro lá fora. Agora sim, vou ligar lá na garagem e mostrar para vocês que os outros dois carros estão lá. Lá na garagem do golpe. No lugar dos carros gratuitos, estão dois Elege Retro personalizados que vale quase um milhão cada um deles. Demais, hein, pessoal? E eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, do glitch. Like no vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Tá aí, pessoal. Dá uma olhada. Os dois carros originais aqui. Um duplicado dentro do com. E o outro duplicado lá no complexo. Para continuar o glitch, é só levar esse carro para o complexo. Basta você ter outros veículos gratuitos lá na garagem do golpe. Então, pessoal, um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal! E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho